Vamos lá, Josias, olhando aí essa denúncia, isso vai ser apurado, isso é o assunto do dia de hoje, Lula vai receber tanto ele quanto ela, Polícia Federal abre uma investigação, é o caso, na sua análise, Josias, de afastar o ministro? Não tenho nenhuma dúvida, Fabiola, mesmo que seja temporariamente, para que ele se defenda fora do cargo. O Lula cometeu, nesse caso, um erro que costuma custar caro aos políticos, que o presidente se deixou surpreender. Essas acusações chegaram à cozinha do Palácio da Alvorada antes de virar notícia no jornal eletrônico Metrópole. E a ministra Aniele Franco, que foi mencionada como uma das mulheres que teriam sido assediadas pelo colega, pelo ministro, também ministro Silvio Almeida, ela se absteve de comentar. Agora, a Mônica Bergman nos conta que, meses atrás, a própria Mônica conversou com ela, ela não negou nem confirmou, e o silêncio diz muito nesse caso. E ela já tinha conversado também com ministros, com a primeira-dama, a Janja, e a Janja leva, depois que o caso veio à tona, a Janja publica no Instagram uma foto, a qual ela aparece beijando a testa da Aniele, como que a confirmar o que estava sendo noticiado. E aí vem o Lula e faz, por pressão, o que deixou de fazer por opção. Manda divulgar uma nota, dizendo que reconhece a gravidade da denúncia, e promete agir com rigor e celeridade. O Lula perdeu a oportunidade de ser célebre, de ser ágil, neste caso, quando ele imaginou que, ignorando os fatos, os fatos desapareceriam. Um fato como esse não desaparece assim, do nada. Então, ele foi atropelado pelo noticiário, e também por um comunicado da organização Me Too, que defende mulheres vítimas de violência sexual, e essa entidade confirmou ter recebido denúncias contra o ministro Silvio Almeida, assim mesmo, no plural. Então, para ser muito rigoroso, como ele diz na nota, que o governo será, o Lula precisaria afastar o ministro, até a conclusão das investigações, que ele mandou abrir com atraso. Evidentemente, ninguém está dizendo aqui que o ministro é culpado. Isso as investigações vão dizer. Mas o que se está a realçar... É que um caso como esse, em que mulheres assediadas, elas sempre são levadas pelas circunstâncias, constrangidas pelas circunstâncias a não denunciar, quando algumas delas denunciam, ainda que indiretamente, recorrem a uma ONG, essa Me Too, ou a ministra que conversa com auxiliares, com a primeira dama, com colegas de ministério internamente, quando as mulheres se animam a expor o problema, elas precisam ser amparadas, elas precisam ser levadas a sério. Então, com todo o direito de defesa que o ministro tem, e ele tem, ele pode exercer esse direito de defesa fora do cargo. Então, as circunstâncias recomendariam o afastamento do ministro. O Fabio Lula não tem nenhuma dúvida. E o Lula já cometeu um erro neste caso, que foi o erro de imaginar que, negando as evidências, essas evidências sumiriam. Caso assim, não some. Então, ele não pode cometer um outro erro dentro do primeiro erro já cometido. Então, a essa altura, o melhor a fazer é afastar o ministro, ainda que temporariamente. mas fingir que nada está acontecendo, abrir investigação e manter o ministro, como se fosse lá um caso análogo àquele do Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que já foi até indiciado por suspeita de corrupção e permanece no cargo. Não dá para ficar negligenciando esse tipo de informação e fingir que nada está acontecendo. Aqui é muito grave e é preciso que uma providência seja adotada. Vamos lá, Thales. E para você, como é que essa notícia chega? Que impacto isso tem no governo Lula? Como deve agir o presidente da República? Que, inclusive, quando assumiu o governo, ele que teve muitos votos das mulheres, inclusive, quando assumiu o governo, sempre prometeu atuar firmemente contra a violência contra a mulher. Há um compromisso do governo Lula com as mulheres desse país. Uma denúncia como essa, claro, como disse o Mônica, que reforçou várias vezes, é preciso ser investigado, é uma denúncia neste momento. Não há uma confirmação da boca dela, nem uma negação, por parte de Aniele Franco. Mas há também aí outras denúncias que pipocam e que vão ser apuradas. O que você acha que o governo Lula deve fazer neste momento? O presidente Lula, na verdade, Thales? É praticamente inevitável que o ministro saia. No entanto, ele está resistindo muito. São fortes as pressões para que ele já tivesse, inclusive, entregado uma carta dizendo que sairia, abre aspas, para dar maior liberdade às apurações. Só que ele insiste, que é inocente e que quer falar pessoalmente o presidente. O mais provável é que ele não resista, que tem que sair, até porque a acusação, a denúncia, ganha maiores áreas de credibilidade feitas com os relatos feitos pela ministra da Igualdade Racial. Ele é um ministro preto e ela é ministra da Igualdade Racial, também preta. Então, ganha maior ar de credibilidade. Isso é tudo bem, ele tem direito de defesa, tudo isso. Agora, o Lula fica em apuros até porque ele já titubeou, titubeou para dizer o mínimo, no caso do Juscelino Filho, ministro das Comunicações. No caso do Juscelino Filho, que foi acusado de construir uma estrada para beneficiar a fazenda da família, ele devia ter afastado imediatamente, ter dito, olha, você sai para se explicar e depois, se não for verdade, se as denúncias estiveram erradas, você volta para o governo. Mas ele não fez isso. E agora ele vai fazer isso com o ministro Silvio de Almeida. Vai ter que fazer, porque é uma denúncia gravíssima. Mas fica esquisito. Ele não fez antes e vai fazer agora. Isso é que deixa o Lula ainda mais confuso. Mas o Lula é surpreendente. Esse encontro dele com o ministro pode ocorrer de tudo. Pode ocorrer de tudo. Eu creio que o Lula vai insistir, ministro. Não dá, não dá. Na atual situação, não dá para você ficar. Bom, vamos ouvir a fala do ministro. Até a Mônica disse aqui que tem recebido centenas de mensagens de pessoas que saem em defesa do ministro Silvio Almeida. Aliás, na página dele, no Instagram, que ele colocou esse vídeo que a gente vai assistir agora, tem ali muitas e muitas mensagens de apoios. Tem, por exemplo, a cantora Paula Lima, por exemplo, meu carinho e fé, meu querido bravo amigo. Fique firme, nós precisamos de você. Tudo será resolvido. Estamos contigo, professor, que conhece sua índole e honestidade de perto. Jamais acolherá acusações tão vis e infundadas quanto essas. Enviando meu abraço de apoio. Muito fortes. Estamos com você, estou com você, meu irmão. A verdade vai aparecer. Muitas, muitas mensagens de apoio, nesse momento, ao ministro Silvio Almeida. Vamos ouvir o que ele disse nesse vídeo, no qual ele diz que é mentira essa acusação contra ele. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força, do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de um ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão fazendo nesse país. Toda, mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas, que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde. Perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda, mas toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto, é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. Obrigado. Obrigado.